Tentativa de resgate de preso termina com dois brasileiros mortos na Bolívia. Durante a ação, um sargento boliviano foi baleado em Guaiara-Amerim. As mortes aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira no prédio da Polícia Nacional Boliviana, onde fica o presídio. Os brasileiros, identificados como Raimundo Nonato da Costa Almeida, de 35 anos, e Luiz da Silva, de 22, foram mortos durante troca de tiros com policiais quando tentavam resgatar Antônio Adão da Silva Costa, que também é brasileiro e está preso por porte ilegal de arma desde o dia 14 de março. As vítimas estavam armadas com três fuzis .30 e munições. No Brasil, este tipo de armamento é utilizado em assalto a bancos. De acordo com a Polícia Nacional Boliviana, 30 policiais tiram serviço por plantão. Dez saíram para atender uma ocorrência falsa e 20 estavam no prédio durante a tentativa de resgate. Um sargento foi atingido no abdômen, mas não corre risco de morte. E eles entraram pensando que não havia personal, não? Estão enfrentados com os policiais de serviço e, bueno, temos um classe herido, um sargento, que agora estão intervinhando precisamente para poder salvar-lhe sua vida. De acordo com a Polícia Federal, as impressões digitais dos corpos devem ser analisadas pelo grupo de identificação em Porto Velho, para saber se os documentos das vítimas são verdadeiros. A família desses mortos deverão reclamar o corpo, né, para que eles possam retornar para o Brasil e serem enterrados lá. Caso contrário, serão enterrados aqui mesmo na Bolívia. O policiamento no prédio da Polícia Nacional Boliviana será intensificado. De acordo com a Polícia Federal, os dois homens mortos e o que está preso na Bolívia têm mandados de prisão expedidos em 2013, acusados de participação no roubo a uma mineradora no estado do Pará.